Chorei e ainda sinto muito Minha alma é triste e não tem solução Adeus, os meus versos foram mortos Enjaulados e apagados no teu coração Hoje ainda estou ferido Sou um leão abatido que não sabe mais amar Me sinto um lobo perdido tentando te encontrar Acho que não vou mudar Minhas cicatrizes choram E mais uma turbulência eu não posso aguentar Penso em você e tenho calafrios Não posso mais me levar Só Deus sabe o que eu sofri E não posso amar à toa Só consigo começar os laços E logo me desabotoar Não tenho mais resolução Vou morrer triste Pois dilaceraram o meu coração Não tenho mais jeito então Pois dilaceraram o meu coração Não tenho mais medo então E logo me desabotoar